E aí 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 Fim de pedal As bikes ali ó Paramos pra beber um suquinho Galera, hoje eu passei um aperto desgramado com meu pneu dianteiro agora No último vídeo lá que eu falei do pneu traseiro deu BO né Eu tive que tirar o selante Aliás, tinha o selante não né Tinha que fazer a limpeza, tava sem selante Eu tô usando Câmera de ar na roda de trás E agora o dianteiro O dianteiro deu o mesmo BO Vou mostrar aí no vídeo pra vocês como é que ficou Ai 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 É que louco eu não morrer Dá uma olhadinha pra vocês verem gente Que beleza que é o pneu continental com tubules ó Ó Tá vendo essas borbolha ó Ó Mostra o lugar que nós estamos Ó Mostra o lugar que nós estamos Não, dá uma olhada O chão, o barro Ó, a situação Olha lá ó Olha o tremião vindo lá ó Roda o trem ó Ó Trinta quilômetros de casa Aí seu pneu começa a fazer um trem desse Olha aí ó Olha lá Beleza Banho tomado Barba mal feita Mas pelo menos agora tô cheirosinho pra gravar o vídeo pra vocês Né Seguinte galera Vocês viram aí no começo do vídeo Que eu fiquei na mão né Eu Esqueci a câmera de ar Justamente hoje Nesse pedal E aí a gente tava bem longinho daqui A gente tava Eu falei 30KM Mas não dava 30KM não A gente tava A 26KM daqui de Tuverá Em Pioneiros Por terra E chegou lá Meu pneu começou a vazar Vazar, vazar Eu parei Falei vamos procurar o furo Que aí eu tiro O espinho que tiver na roda E o selante veda E pra minha surpresa Era a banda de rolagem inteira Do pneu ali Que tava Vazando Então quer dizer Tava sem selante Já o pneu né Eu ainda não desmontei Vou desmontar a câmera nela Na segunda-feira Certo Provavelmente esse vídeo estará saindo na segunda-feira E aí eu vou tá fazendo a mudança Colocando a câmera de ar E não vou por selante por enquanto Vai voltar É Ficar na câmera Até eu ter condições de fazer As seguintes modificações Eu quero Trocar os aros pelo Xtreme Pro Sim Eu quero o aros mais largo Trocar minha raiação Pra uma raiação de inox Sim Minha raiação é a raiação comum Eu quero de inox Eu quero comprar um selante bom Igual o Augusto O Luiz me recomendou o Joyce O Tectile Que tá muito bom Tem gente que fala muito do Nutubes Que fala do selante até mesmo da Ah, esqueci a marca aí Mas tem outros selantes melhores Eu quero experimentar eles Certo? Certo? E se der Eu quero trocar os meus pneus Ah, Daniel Por que você quer trocar o pneu? Eu quero pneu mais fino Mais estreito Entendeu? Eu observo que a bicicleta Tá com um arrasto muito grande Entendeu? Não tanto da traseira Que sinceramente O Race King Que é uma rolagem absurda Aquele pneu ele tem Sabe? É impressionante Eu só tenho medo De manter a bicicleta Com o Race King De frente e de traseira Porque você percebe Que ele escapa de traseira Às vezes Então assim É um pneu muito bom pra rolar Mas dependendo do obstáculo Que você passa Você sente a bicicleta escapar Porque o desenho dele É feito pra rolar Não é feito pra isso, né? E tem gente que vai falar pra mim Ah, eu uso o Race King Na minha bicicleta toda E eu gosto Beleza, é porque você ainda não usou O X-King na dianteira Ou talvez Sei lá Estou falando alguma coisa Talvez as pessoas Entendam como ofensivo Mas não é O X-King realmente É um pneu melhor Que pra nossa região Que é uma região que tem Terra batida Pedra solta Cascalho Tem lodo Tem de tudo Entendeu? Então assim Ele é um pneu Muito mais versátil Do que o Race King Certo? Só que o Race King Tem uma rolagem Muito superior Absurda E quando eu montei Minha bicicleta Eu montei com 2.4 na dianteira Por causa do garfo rígido Hoje se você observar Minha bicicleta Que tá com suspensão Cara, é muito bacana Que você Olhando assim Lateralmente Igual meus amigos falam aqui O meu pneu O X-King Ele é muito alto E ele amortece tipo Uns 30mm no pneu E o resto na suspensão Cara, é absurdo isso É muito bacana isso Sabe? Mesmo tudo Calibradinho, bonitinho Por quê? Porque o pneu absorve muita coisa É legal mesmo Sabe? Tem um pneu largo Só que sacrifica a rolagem Minha bike Eu percebo da minha bike atual Para a bike antiga Que a rolagem dela É inferior Mesmo tendo Cubos melhores Mesmo Sabe? Um monte de coisa Sendo melhor A bicicleta Dá uma certa brecada Por causa dos pneus Eu tenho isso na minha cabeça Às vezes eu troco E volto aqui E falo para vocês Que nem era isso Mas Hoje é o que me parece ser isso Eu tenho muita vontade De comprar os Michelin Race Wheeled Wheeled Race Eu queria montar Minha bicicleta 2.0 2.0 Dois pneus fininhos Na bike Igual o meu irmão comentou comigo Daniel Poxa Aqui tem de tudo Mas nosso pedal É muito de boa Muito devagar E as vezes um pneuzinho mais leve Igual esse tem 460 gramas Vai ajudar muito No rendimento Do nosso pedal De fato É de se ver isso E nada Tem um custo Mas assim Nada impede de testar E o fato de colocar Um aro mais largo Que são os Xtreme Pro Que é o aro que eu quero O pneu vai ficar um pouco mais bojudo Então Isso é um teste Que vai vir aí Aí as vezes você pensa Um rapaz comentou Ah Daniel Mas você não está falando De vender a bike Eu estou sim falando de vender a bike E eu Se eu vender Se acontecer de vender Não se preocupe A minha intenção é vender a bike Para comprar peças E montar outras bikes Eu tenho muito vontade De montar uma road bike Com guidão profile Quadro de fixa Montar uma bike nesse estilo E eu tenho muito desejo De montar uma 27,5 Certo Eu queria Eu vou montar uma 27,5 Até 2.500 reais Mas uma bicicleta top Para mostrar para vocês O tanto que hoje Está bacana De investir na 27,5 O custo benefício dela Está excelente Certo E vamos aparecer gente Vai falar Ah mais 27,5 Ah cara Eu ando de 26 e gosto A 27,5 Está entre a 29 Eu creio que Não tem tanta perca assim não Sabe Bom pessoal Era isso aí Eu vim aqui para comentar sobre o selante Então assim O TSW Foi uma decepção Foi um tiro no pé Beleza Partiu agora Investir no selante melhor Porém Talvez não montarei agora Vou aguardar Chegar mais no final do ano E onde eu vou poder Estar fazendo Esse upgrade geral Na bike Eu quero trocar Raio Aro E pneus Selante Vai fazer um esquema só Para ficar bem legal mesmo E não ter mais problemas Com a bike Ok Grande abraço Não esqueça de se inscrever No canal Ative o sininho Para você receber notificações Deixa aí para mim Dicas sobre pedal Sobre coisas que vocês querem ver Infelizmente Eu não estou pedalando E não estou levando A minha A minha GoPro Ultimamente E vou falar para vocês Sinceramente o porquê Porque toda vez Eu esqueço Sou bem cabeçudo para isso Mas eu vou começar A botar ela dentro do capacete Para ver se eu ler Eu vou filmar um pouquinho Para vocês aí Um abraço E valeu